Fala pessoal, Vitor aqui, estamos aqui no Campo da Marinha, graças a esse rapaz aqui, qual que é o seu nome rapaz? Cristiano Ronaldo Então, a gente está aqui no Campo da Marinha graças a esse nosso amigo Renan aqui, que é o dono da Marinha, dono do bagulho todo Ele colocou a gente pra dentro aqui, por favor não expulse a gente depois Mano, esse campo é muito absurdo, vocês estão vendo só essa parte aqui do gol, tá? Tem todo um infinito pro outro lado lá, dá pra colocar o Maracanã lá pro outro lado E a gente está aqui utilizando esse campo desse tamanho só pra gravar com esse gol aqui Tem futebol aqui no sábado? Todo sábado tem um futebol aqui, de 50 anos já, dos subtenentes da Marinha, subtenentes da Marinha, subtenentes da Marinha Como você é burro Mas a gente acabou com isso Enfim, a gente vai fazer o clássico desafio do travessão aqui, então vamos sentar o dedo no like aí, se inscreve no canal também, é nóis, valeu Sim! Pusca a bola, vamos lá, vai! Ele achou que era um desafio da planta, sabe? Greenpeace é do dislike do público E se eu tô falando, alguém vai acertar a janela da pessoa É que eu tô acostumado com as bolas de leite, mano, é que você chuta, ela vai bem, vai rodando Terceira planta que ele acerta hoje Não! Só pra deixar claro, o Lucas joga no gol, mano, e ele foi o único que acertou Goleiro! E aí, ó, empolgou, hein Empolgou, hein E empolgou, moleque! Tira o óculos, tira o óculos, tira o óculos que agora tá certo Não, bota o óculos, bota o óculos de novo Errou! Trocou Quase, põe na planta de novo Vou dedicar essa aí primeiramente pra minha mãe, meu pai E aí, pra oucha Caô Mádio Foi mal, Xuxa Na perna esquerda, ele tá farão! Tá certinho, tá certinho Nossa Uma hora vai Ele vai acertar a janela do cara, eu tô dizendo Ele vai acertar já vai ficar aí, já tem até gandula lá, mano, já vai ficar lá, se você acertar nele, vale três pontas, ele tentou acertar na planta, é só golaço, é só golaço, é só golaço, caraca, ela bateu atrás, a previsão era que fosse ter chuva, mas como não tava rolando, a gente achou que tava de boa, bateu um sol bom, mas aí a chuva pegou a gente de surpresa, a gente ainda fez uma hora lá pra ver se a chuva ia embora, a chuva não foi embora, a chuva deixou pra ir embora só quando a gente chegou em casa, então infelizmente por isso o videozinho até ficou um pouco curto, mas eu vou trazer outros vídeos desse tipo pra vocês sim, tá, se vocês quiserem, obviamente, então se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like, e deixa aqui nos comentários também sugestões desse tipo de vídeo de futebol assim, pra eu poder trazer no futuro, já tô com alguns na cabeça, mas a sugestão de vocês sempre é muito bem-vinda, tá, então assim que eu puder ir lá de novo, esperar agora passar as festividades de final de ano, eu vou voltar lá pra poder gravar mais vídeos desse tipo, beleza? Então é isso, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, eu vejo vocês numa próxima, valeu, um abraço e fui!